Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama trazendo mais Ceará pra você e Ceará tenta contratar artilheiro Poveda artilheiro que pertence ao Sampaio Correia e na verdade os direitos federativos é de um time de Portugal vamos saber detalhes dessa informação neste vídeo mas antes eu peço a você meu amigo, torcedor do Ceará te inscreve no canal, te inscreve no canal porque aqui no canal Roberto Kodama eu sempre trago informações importantes do Ceará pra você então te inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilha este vídeo Poveda, 19 gols na segunda divisão pelo Sampaio Correia na temporada passada esse é o jogador, o centroavante que o Ceará quer e vai tentar a sua contratação a procura de um centroavante no mercado da bola muitos noves, muitos centroavantes saíram do Ceará como é o caso do Jô, como é o caso do Zé Roberto e Kleber está suspenso, então o Ceará vai atrás de um centroavante e o nome que está na pauta da diretoria do Ceará é de Gabriel Poveda centroavante que terminou em alta pelo Sampaio Correia na temporada passada ele fez 19 gols pela Série B de 2022 Gabriel Poveda foi o artilheiro da Série B pelo Sampaio Correia interessa o clube de Porangabuçu e já foi procurado pela diretoria o atacante de 24 anos pertence ao Alverca de Portugal clube com o qual tem contrato até junho de 2023 o Vozão já sondou o staff de jogador para formalizar a proposta e o clube europeu aguarda o desenrolar para definir o futuro do jogador outras equipes do futebol brasileiro também estão na disputa pelo ex-camisa 9 da Bolívia Querida que chegou a ser consultado pelo Fortaleza nascido em Aracatuba, interior de São Paulo foi revelado nas categorias de base do Guarani onde surgiu para o futebol profissional ainda em período de formação teve passagem pelo Internacional de Porto Alegre o Alverca comprou o Poveda em 2019 após o surgimento no Bugri e o emprestou para o Atlético Paranaense Juventude e Brasil de Pelotas antes de chegar ao futebol nordestino a temporada de 2022 foi a melhor da carreira de Gabriel Poveda em 56 jogos disputados entre Campeonato Maranhense, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Série B do Campeonato Brasileiro marcou 26 gols e deu duas assistências na segunda divisão do Campeonato Brasileiro em que foi o principal goleador foram 19 bolas nas redes em 37 partidas o desempenho do atacante despertou a atenção do mercado da bola jogador também visto como uma peça atrativa em razão da idade com potencial de evolução e possibilidade de retorno financeiro em uma negociação futura até o momento Ceará já anunciou 10 jogadores para a próxima temporada o goleiro Alfredo Aguilar o zagueiro Thiago Pagnussati os laterais Danilo Barcelos e William Formiga o volante Kaique Gonçalves os meias Arthur Rezende Jean Carlos e Xay e os atacantes Luvanor e Janderson o número de contratações vai aumentar o Vitor Gabriel que será emprestado pelo Flamengo já treina em Porangabuçu e será confirmado em breve pelo clube nordestino e como eu falei antes entre os interessados pelo atacante está a equipe do Fortaleza rival do Ceará e que atualmente está na primeira divisão do Brasileirão o Internacional de Porto Alegre também teve interesse nesse jogador mas já descartou a contratação o jogador também é desejado por equipes de fora do país e sabendo disso a equipe na qual o jogador pertence que é o Alverca de Portugal deverá exigir um valor alto pelo atacante isso meio que inviabiliza a contratação mas independente de qualquer coisa o Ceará vai em busca deste jogador é a ficha número 1 para ser o substituto enquanto o Kleber está suspenso aí está torcedor do Vozão mais uma contratação importante para o Ceará neste início de temporada de 2023 se você gostou do vídeo dá joinha dá joinha que sempre apoia o canal e o mais importante meu amigo torcedor do Vozão se inscreve no canal se inscreve no canal porque você sabe aqui no canal Roberto Kodama eu sempre trago informações importantes do Ceará para você então não fique de fora das principais informações do Ceará se inscreve no canal dá joinha deixe o seu comentário ativa o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo muito obrigado beijo no coração e fique com Deus e se inscreve no canal e se inscreve no canal e se inscreve no canal